Ah! Consegui! A massa! Eu não consegui usar o assist Mano, eu tomei todos os Fatal Blows disponíveis menos um Mas os golpes carregados eu não consegui usar Nem precisava, é porque eu quero ver o golpe Ai que lindo Dá até orgulho né Nossa Toma Nossa 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 Achei isso legal O Fatal Blow ele não desperdiça quando você dá e o usuário defende Isso é bacana 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 Que delícia Agora entendi o pegado Fatality, Kitana wins Finish her Fatality, Kitana wins